Como ver todas as intimações judiciais recebidas por período? Verificar periodicamente como está o andamento das intimações judiciais recebidas é uma atividade essencial não só para o gestor, mas para todos os colaboradores por ser um tipo de controle preventivo muito importante. Esse tipo de verificação não depende da forma como você distribui as tarefas, se por responsável de cada grupo de ação ou centralizado em um único colaborador, pois ele será feito a partir de uma tarefa, intimação judicial. Pelo menu Intimações. No menu Intimações, acesse os filtros e configure o filtro da seguinte forma. Período. Determina a data de início e fim que você deseja filtrar. Cliente. Filtre por algum cliente específico. Tribunal. Escolha um tribunal para o filtro. Número do processo. Se necessário, você pode efetuar uma busca específica pelo número do processo. Importante. O menu Intimações é exclusivo para assinantes do plano Banca Max e Elite. Pelo menu Atividades. No menu Atividades, acesse os relatórios e configure um filtro da seguinte forma. Tarefa. Filtre por intimações judiciais. Responsável. Deixe em branco sem nenhum responsável definido. Situação. Para que o sistema retorne todas as intimações judiciais que não foram concluídas pelo usuário responsável. Resolvidas. Para que o sistema retorne todas as intimações que foram marcadas como resolvidas pelo usuário responsável. Período. Determine a data de início e fim para seu relatório. Dessa forma, o sistema irá retornar somente as tarefas atribuídas no respectivo período. Advogue melhor com ADVBox. Dessa forma está acertada. E aí Obrigado.